Pessoal, diretamente aqui do rosto da Brama, tô aqui com essa atriz linda, maravilhosa, Érica Janusa. Érica, você no Barretão, eu acredito assim, no pós-pandemia, tudo retomando, como é que é pra você a emoção de estar aqui hoje? Dois anos sem festa, né? Agora tudo voltando. Menina, várias emoções ao mesmo tempo. Minha primeira vez em Barretos, apesar de acompanhar... Primeira vez em Barretos? Apesar de amar e acompanhar a distância por muito tempo, eu mineiro, a minha terra também adora o sertanejo, acho que o Brasil, né? E aqui em Barretos, acho que é uma mistura de tudo que a gente tem de melhor. E eu tô muito feliz por ver isso acontecer de novo, né? Eu acho que a gente passou muito tempo com medo de quando isso vai ser possível, será que vai ser possível? Isso aí é a luta de todos, né? A vacina que fez o trabalho dela, o SUS fez o trabalho dele. E a gente pode estar aqui curtindo de novo. E falando do seu trabalho, né? Você tá aí na nova temporada aí de Arcanjo Renegado, eu queria que você falasse um pouquinho, dá pra estrear, dá um spoiler pra gente aí! Eu vou levar aqui hoje também, que é 25, semana que vem. Uh, tá chegando! Eu não vi nada, vou ver junto com vocês, segunda temporada, mas eu vi o primeiro episódio só. E tá surpreendente. Você não assistiu nada? Só o primeiro episódio. Pra vocês terem ideia, o primeiro episódio é praticamente todo em inglês. Você passa na África. Eu surpreendi, tá maravilhoso! Obrigada, Érica, sucesso! Obrigada! Beijo! Gente, prazer estar aqui! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!